João, geralmente quando uma startup procura um investidor anjo ou uma venture capital... Ou um investidor diabo. Tem o anjo e tem o diabo. Se existe um anjo, um investidor anjo, provavelmente tem um investidor diabo. O que é um investidor diabo? É 90% da empresa. Igual o Sugar Daddy. Tem que ter. Se tem um anjo, tem o diabo. A empresa, a startup. A startup geralmente ela procura ou uma venture capital ou um investidor anjo, no caso você seria um. Por que eu deveria procurar, caso eu tivesse alguma ideia, por que eu deveria procurar você e não procurar uma venture capital? E eu gostaria de saber se você tem mais ou menos uma noção de quanto a gente tem de dinheiro de venture capital no Brasil. Porque o Ciro Gomes veio aqui há um tempo atrás e ele falou que tinha muito pouco dinheiro aqui de investimento. Você acha que é mais de um bilhão de reais? Eu acho que é muito mais. E não tem mais porque nós tínhamos uma política, estávamos numa política meio complicada, ou seja, o investidor, o dinheiro anda para onde ele tem segurança e para onde ele terá ganhos ou esperando ganhos. Quer dizer, então ele vai nesse caminho, porque você tem, é global, o mundo é globalizado, total. Então você, o dinheiro ele transita com muita velocidade para todos os lugares, né? Ele compra, entra, sai. Agora, tem muito dinheiro, mas muito menos do que poderia ter pela capacidade do Brasil, tem inclusive de consumo, né? Nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas, né? Que poderiam estar numa faixa de consumo, como já teve, experimentaram aí um pouquinho de tempo, né? Uma classe média bem consumindo e nós vimos até o que aconteceu, faltar coisas, faltar produtos, até porque nós, se tivéssemos, entrarmos num crescimento aí acima de 3, 4% ao ano de PIB, com certeza em 3, 4 anos ainda está faltando tudo, né? Porque nós precisamos nos preparar para esse crescimento.